Se você vier me perguntar por onde andou No tempo em que você sonhava De olhos abertos lhe direi Amigo, eu me desesperava Sei que assim, falando bênçãos Esse desespero amora em 76 Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Se você vier me perguntar por onde andou No tempo em que você sonhava De olhos abertos lhe direi Amigo, eu me desesperava Sei que assim, falando bênçãos Esse desespero amora em 86 Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Eu tenho vinte e cinco anos De sonho e de sangue E de América do Sul Vou só ter esse destino Um tango argentino Vai ver melhor que um bruxo Sei que assim, falando bênçãos Esse desespero amora em 76 Mas quero que esse canto torto Feito fraca Mas quero que esse canto torto feito fraca Corte a carne de vocês E eu quero que esse canto torto feito fraca Corte a carne de vocês E eu tenho vinte e cinco anos De sonho e de sangue E de América do Sul Vou só ter esse destino Um tango argentino Vai ver melhor que um bruxo Sei que assim, falando bênçãos Esse desespero amora em 96 Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português E eu quero que esse canto torto Feito fraca Corte a carne de vocês E eu quero que esse canto torto feito Tchau.